Eu sou o Deus que te chamou, te guiou pelo deserto, no rumo certo. Eu sou o Deus que te honrou e te escolheu, sempre perto. Abraão, o que agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provastes, eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei, Abraão, o que agora sei que é meu teu coração, e na tua dor provastes, eu sou teu Senhor. Eu jurei, que certamente te abençoarei, Abraão, eu sou o teu escudo, E a nossa aliança, é tudo por tudo. Como separei, a luz das trevas, vou separar, seus filhos para serem reis na terra. Abraão, veja agora toda a sua eternidade, Seja tua fé a luz na humanidade, E nesse altar, a minha graça, a minha graça, vai se derramar. Abraão, veja agora toda a sua eternidade, Seja tua fé a luz na humanidade, E nesse altar, a minha graça, vai se derramar. A minha graça, vai se derramar. E nesse altar, a minha graça, vai se derramar. E aí Obrigado.